Música Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão O programa Toca Viola está no ar, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na estância Campo Novo, em Votoporanga, nossa parceira aqui do programa Toca Viola. E também agradecemos os outros parceiros, o Paião Mineiro, a Amarelinha Presentes, e também Andréa Penha, arquiteto. Esse cenário lindo combina sempre com moda boa. E nós estamos recebendo aqui hoje, novamente ele, Gustavo Sanches, que já é de casa, né Gustavo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Stephanie. Olá a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui de novo para cantar para vocês e para alegrar também o meu dia, como sempre. A gente que agradece por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Para você aí de casa, já garanto muita moda boa para hoje, porque o Gustavo veio preparado, né Gustavo? Isso mesmo. Vai ser um programa realmente só de música e pouca conversa. Exatamente. E olha, é claro, né? Vamos de música então para começar. Vamos então. Vamos começar com uma das mais atuais. Aí conforme o pessoal vai assistindo, a gente vai puxando mais para o baú. Pode ser? Vamos assim então, ó. Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Assim, ó Você corre na minha tacana e eu só com o besto ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fora São dois corações São dois corações Diz do tanto quem é o mais forte Você corre na minha tacana e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fora São dois corações Diz do tanto quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida E o refrão vai Você corre na minha tacana e eu só com o besto ou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando fora Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações Diz do tanto quem é o mais forte Você corre na minha tacana e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Lindo demais Meu Deus A gente tem que se segurar aqui pra não cantar junto Pro povo não trocar de canal, mas em casa eu garanto Alô Murilo, prepara aqui na volta Segura a voz Presta atenção Gustavo, você não ia gostar Gustavo, eu gosto sempre de lembrar quando você vem aqui Que você veio no programa quando você tava com meses na música Sim, eu comecei Agora final do ano passado eu completei quatro anos já de carreira Só que desde esses quatro anos, no primeiro ano eu já fui chamado A gente veio E assim né A evolução foi acompanhando Foi acompanhando alguma coisa Isso é muito bom No ano passado, 2020 Logo no início do ano a gente gravou um programa Sim, também gravamos Eu acho que foi um dos últimos Ou o último que a gente gravou aqui mesmo né Inédito Sim E agora a gente volta o primeiro do ano A primeira gravação do ano a gente né Fica muito feliz em te receber novamente Que isso, eu que agradeço E do ano passado pra cá A gente foi aí praticamente atropelado Nessa pandemia né Ninguém tava esperando né Ninguém esperava Como que foi pra você Gustavo? Ah Stephanie assim É um meio muito complicado né Porque Não Não vamos dizer que É nada essencial pra população Sabe É muito essencial pra quem trabalha com isso Por exemplo Eu tenho amigos Inclusive eu Passando Passamos né Muito aperto Muitas dívidas Problemas Até psicológicos Porque por conta de Não poder trabalhar Entendeu? E Graças a Deus Tá voltando agora Aos poucos Mas tá Naquela de vai Não vai Volta e para Só que Tamo conseguindo Pelo menos Não falo por todos Mas tamo conseguindo Dar uma volta por cima Aos poucos Vamos ver como vai ser daqui pra frente né Tomara que volte tudo Até melhor É isso aí Logo no início Parou tudo de uma vez né Parou tudo Tudo fechou Isso Você disse aí a questão de problemas psicológicos Eu acho que Que mexe bastante né Mexe muito É como é Porque é um estilo de vida né A gente trabalha todo final de semana Trabalhava né Todo final de semana É Até meio semana também E do nada para tudo Para tudo É A gente perdeu o trabalho Entendeu? E a cabeça vai pesando Porque vai juntando problema daqui Problema dali E Muita gente Sabe Vai Desestabilizando a cabeça É Mas eu consegui Dar uma suprida boa Com ajuda Tive muita ajuda também Dos meus familiares Meus amigos Muito obrigado a todo mundo Que me ajudou nesse momento difícil Mas é aquele negócio né Conforme a gente vai parando A cabeça vai mexendo E a gente não tem o que fazer E vai Vai desestabilizando mesmo Como eu falei E vamos de mais uma? Vamos de mais uma? Mais uma nova? Bora! Nova sim né É Essa aqui foi uma das mais pedidas do ano passado Quando teve show né No início Foi assim Terminou Tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado no espé Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu travo O cadáver morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me marcou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me assinar E tá de volta E do meio pro final E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto que eu travo O cadáver morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo não Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me marcou na unha Ela me marcou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida Era só Eu implorei pra voltar Ela me marcou na unha Ela me marcou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Coisa nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Estou preso na sua vida Era só Liberdade provisória Vai ter que me assinar E tá de volta Vai ter que me assinar E tá de volta Só liberdade provisória Gustavo, essa música Você falou que foi uma das mais pedidas E foi uma das mais tocadas Tocadas também, sim No ano passado Então tá aí, liberdade provisória Ó, bate-papo bom Moda boa Tem mais um próximo bloco Que a gente vai ter que fazer Uma pausinha agora, viu? Vamos lá Mas daqui a pouquinho Tem mais Gustavo Sanches É isso É meio complicado É meio complicado Tem mais Gustavo Sanches Pra gente Então não sai daí Que a gente volta já Música Programa Toca Viola já está de volta Como eu disse, né? Voltamos as nossas gravações inéditas E a gente agradece a sua companhia aí de casa, viu? Seguindo, claro, aqui Todas as medidas de prevenção Contra a Covid-19 Hoje a gente tá batendo um papo com o Gustavo Sanches Que é aqui de casa já Vocês com certeza já conhecem aqui do Toca Viola, né Gustavo? Com certeza, né? Deve ser o quarto programa nosso Ah, eu acho que é É por aí já? É Daí pra mais Por favor, hein? A gente já deixa o próximo marcado já Vamos deixar, vamos deixar Gustavo, a gente conversou no bloco anterior, né? Sobre este momento aí de pandemia Que a gente tá vivendo Tudo muito doido, enfim, né? Como que você espera que seja 2021? Tá só começando, né? Olha, é Exatamente Como eu disse anteriormente, né? A gente tá passando por um momento muito delicado A gente não sabe se vai, se volta, se vai, se volta Mas A cabeça sempre tem que pensar no positivo A gente Pelo menos eu Espero que Seja uma fase, assim Bem Menor do que do ano passado Com certeza Que logo, logo a gente possa estar voltando à rotina normal De fazer vários shows aí Por toda a região Pra Voltar Ativa, né? Pois, a levar alegria, né? Levar alegria, exatamente Fazer o povo cantar junto Não só pra os outros Pra mim também, né? Porque pra mim não tem alegria maior do que tá cantando Exatamente A gente vê muito nas redes sociais E com certeza Todo mundo já falou isso Que saudade de uma aglomeração, né? Nossa, é, né? Aquele Aquele do Facebook lá é O Covid já tá chatão já É, exatamente Já deu Já pode ir Pode ir Exatamente Gustavo, a gente quer ouvir mais moda Vamos lá, então Vamos puxar uma mais antiga agora Aqui, ó E vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Vai Leva pra longe o teu orgulho Agora vai Não tenha medo Vai em frente Sem olhar pra trás Vai Só deixa a porta encostada, por favor Quem sabe assim por ela entre um novo amor Que me devolva o sossego E a minha paz E assim, ó E agora vai E agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que Sentir Beijar a boca De quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Já puxa aqui, ó Passou da conta Agora chega Já fez muito homem chorar, hein? Está escrito em teu olhar O sentimento quando acaba Coração então desá Dá vontade de chorar Dá vontade de beber O beijo não é mais gostoso Fazer amor Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Com essa falta de você Você foi demais E assim, ó E vai Amanhecer E dessa vez Eu quero Acordar Sozinho Vai ser melhor Pra nós Vai ser melhor Pra mim Vai ser melhor Assim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Você Meu favo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você Você Meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão E aqui, ó A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a luz Dividindo o mesmo céu Eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçar O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu ombro amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair cortando os pás Me sentindo tão sozinho Na boca Na boca O sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume O quê? Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas No papel bonito Jorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho Nunca tinha um rabiscado Num verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou caçando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou caçando Mas o grande amor Da minha vida Da minha vida É você Essas não faltam na playlist sofrência, né Gustavo? Não pode, não pode Foi só o chora do ar Só a moda boa Só a moda boa Gustavo, durante esse período de pandemia também Muitos artistas, né, fizeram lives Sim Levando aí entretenimento E matando um pouco da saudade De fazer os shows Enfim, você também fez Fiz, sim Fiz algumas lives A primeira live que eu fiz Foi logo no começo, né Acho que, acredito que foi em abril ou maio Acho que maio E a gente, assim No intuito de ajudar o pessoal, né Porque ninguém estava esperando Não tinha muitos planos do governo Ou parecido Para ajudar as pessoas mais carentes, né E eu fiz uma live, né Chamei bastante gente Fiz bastante propaganda A gente conseguiu arrecadar Em torno de 20 toneladas de alimentos E entre dinheiro e outras coisas Ajudas, né Para o pessoal Porque Eu acredito, assim Que quem pode ajudar Deve ajudar Principalmente num momento difícil desse Aí depois fiz mais lives Fiz outra live em prol também A um garoto aqui da região Que tinha sofrido um acidente Também ajudamos bastante Eu com outros cantores Fiz uma live para a Unifev Para a gente É Aparecer um pouco, né Aparecer para não deixar Não cair no esquecimento Foi no retorno às aulas Acho que foi, né Isso, exatamente No retorno às aulas da Unifev A gente fez a live também E Acredito que foi essa Mas dentre muitas outras Que eu fiz no Instagram meu Particular Mas Sem intuito de ajudar Assim De financeiro nem nada Só para Só para cantar um pouco Para o pessoal Isso aí Gustavo, a gente quer mais música Vamos demais então Pode ser? Bora Vamos mandar aqui, ó Essa aqui é mais para os brutos mesmo Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Essa é boa demais Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Pessoal aí de casa, canta aí Vamos lá Eu preciso partir E eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Porque se for verdade Porque se for verdade Porque se for verdade E eu preciso partir E eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Minha memória Não está Como assim, ó Apago as luzes E deixo a porta Da frente encostada É que às vezes Me perco no tempo Pensando Pensando O que posso te esquecer E cada manhã É um futuro incerto Que não Atrás de volta Ao bater nessa porta Que nunca fechou Pra você Vamos aí Vai E vem Nem que seja Em sonho Vem Eu te quero De qualquer jeito Eu te quero Como for Pois enquanto estiver Sonhando Estará Comigo Entre os sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor Entre os sonhos O sonho O mais lindo É viver Esse amor Tá no meu paladar Tá no meu olhar Olhando É só pedra Atrás de pedra, hein? Seu amor Meu amor Fica latejando Em mim Tá no meu coração Na luz do ar Luando Foi me entregando Dessa vez Dessa vez Me pegou E nunca foi Tão bom Assim E aí? Quando não tô legal Se estou mal Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Te amo Tô a fim de ficar com você Tô a fim de ficar com você Mais uns quinhentos anos Duzentos é pouco mais Vem a caminhar Vem dizer que me ama Na vida Na morte Na dor E na cama O meu corpo Precisa do seu E a minha alma Te chama Vai de casa, vai! Ah, eu adoro Amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Não tem fim Beijo amor, te amo Olha, sinceramente, eu tenho muitas músicas preferidas Zezé e tal Mas essa do Daniel, sem dúvida nenhuma no mundo É a minha preferida É boa demais, né? Essa música é... Não posso nem falar Muito boa Amor, amor, amor Exato Gustavo, a gente já chegou no final do programa Mas já? Eu sou muito rápido Nossa senhora, pelo amor de Deus Quando o bate-papo é bom, a moda é boa Também passa muito rápido, né? Mas ó Convite feito já para a próxima Opa, pode deixar Estou aqui de novo Muito obrigada mais uma vez Obrigado eu pela presença aqui De estar... Pela oportunidade de estar presente Para cantar aqui, pessoal Muito obrigado mais uma vez A todo mundo, parceiro aí, né? Gustavo, já aproveita então Já passa as redes sociais Telefone para contato Pode deixar O pessoal já te seguir Pessoal, seguinte O meu Instagram É a rede mais movimentada que eu utilizo É arroba Gustavo Sanches Oficial Com S no final do Sanches O pessoal pergunta se é com Z Não, é com S O telefone para contato é DDD 17 991 07 7887 Tá bom? Repita Repita, por favor Mais uma vez É DDD 17 991 07 7887 Telefone para contato WhatsApp Fica à vontade Manda um alô lá para mim Só para falar que está vendo o programa Não precisa ter formalidade nenhuma não Boa ideia Muito obrigada mais uma vez Obrigado eu mais uma vez A gente agradece também os nossos parceiros Estância Campo Novo Também Andréa Penh, arquiteta Paião Mineiro E Amarelinha Presentes Que colaboram no cenário aqui Na montagem do nosso cenário Muito obrigada a você de casa também Semana que vem a gente volta Com mais Moda Boa Encontro Marcado Eu já estou esperando você, hein? Até mais . . . . Legenda Adriana Zanotto